são caros fazem todas as trancadas é muito feliz não é bem que substituir até é princípio mas que vem a correr bem ou mesmo que bem se vi hoje o valor do seguro do carro fica tiro e para aí vendo as coisas já andar e ver se tudo se lhe bem o que é que teria nenhum não não achas e até já foi embora não não ainda tá comigo já tá assistido o que é isso é só que eu não vi nada Zé idade à retoma eu gosto que se fosse um mil e quatrocentos anos vou contra todos os riscos é multiplica por três e ainda não chegaste lá é ridículo foda-se e vai sentir só dar o tt é bom mano o novo acho que vai passar rápido é o primeiro tt nova máquina Claro rei e perto final do mês temos vídeo já tem aqui vídeo agendado dos carros que eu fui fazer test drive pois é um deles tem que esperar o vídeo sai e 28 test drive que depois se calhar tem o carro para o mês que vem e depois mal o tenho eu também tenho que tentar lançar o vídeo rápido e é isso e nem é uma ideia mais ó e é ridículo mano a sura é caro meu por é mesmo muito caro deste carro e é um gajo que já trabalha comigo entre aspas uma seguradora já me conhece há anos e faz-me sempre os melhores preços possíveis já quando foi o áudio fez um preço ridículo só que como já são carros de gama muito alta e curadoras primeiro tem logo medo e o moto já sabe qual é o carro para todos é especial para todos o curto até pagava mil trezentos contra todos os riscos e vamos ver sete vamos ver a correr tudo bem agora e não sabe 28 quando faço anos é sábado a sábado estamos em pedido mano eu quero gravar um vídeo assim a segunda grupo todo para o seu carro e é isso que vou fazer nem sei se vou meter é no nada meter eu vou meter a reação do pessoal no mesmo vídeo comprar o carro o apesar se fazer dois diferentes ou não o aplicativo já sabe qual é o carro e aí o o a gente pega não curtia ter um dia era fixe é ridículo e eu não sei um vídeo só para elas opa aqui vai ser ir buscar o carro não sei que é lá um bocado com ele mostrar a área faça um vídeo só para cá depois um vídeo correção só para mim iria eu convidei mas está médio está médio eu disse jobs e foi ele vai para o caralho ok E aí E aí E aí E aí é tudo bem mas foi obrigada ao medo espero que sim mas para que sim que não seja pescalços a corra mesmo tudo tranquilo a ser ebis lentic sua vota sua vota uma e testar essa de mentir sim o trabalho novo tem mais de 500 e não meu rencheador para um bailar não já na altura quando eu troquei pelo e-book é e-book mano pela área mais comprido já não gosto tanto é bom que é aquele carro que eu curto mesmo a brava eu adoro o e-book a família viagens 5 estrelas a cena do Porsche vai ser mais para curtir e o trânsito a data tanga a você esta data e eu vou gostar já vou que se não tinha uma x6 na altura comprei o e-book eu curto o e-book para não é altamente assim assim se amanhã houver live à noite não temos sábado pois só temos domingo se amanhã não houver e o botão está fazendo sábado à tarde sábado à tarde já sabem aproveitem para relaxar e vir aqui e desfrutar um abraço fortem-se bem e até amanhã ou até sábado beijinhos e abraços tchau tchau o